olá bem vindo aqui ao canal espero que você goste do vídeo vou estar mostrando aqui os manacá que está aberto aqui no clube esse clube que é um clube particular só entra quem é sócio e é um clube muito muito bom mas agora nessa época né não está tendo muita gente uns ou os outros faz tempo que eu não venho aqui e agora nós estamos no finalzinho né da do outono na verdade e mostrar pra você ali a manacá da serra já floriu de trás está bem florido mas já floriu já está acabando a floração esse aqui ainda está em plena floração agora é época da final dos manacá da serra muito bonito eu eu lembro da época que eu viajei há muitos anos atrás lá para Paraná lá para Curitiba e eu andrei naquele trem lá e passamos a mata atlântica lá e na época tava tudo florescendo as quaresmeiras os manacá então ficou gravado na minha memória aquele monte de manacá lá na mata lá que coisa mais linda a gente via pelo trem né que a gente estava caminhando e tinha aqueles manacá era muitos muitos mesmo e foi uma viagem maravilhosa de lá nós fomos para a ilha do mel que é existe várias pousada é uma ilha que tem lá no Curitiba no Paraná lá em e é um paraíso também tem diversas praias é um lugar muito bonito então ficou marcado na minha memória e sempre quando eu vejo um pé de manacá eu lembro a minha casa tinha um pé de manacá desse tamanho era maior que esse era gigantesco agora tô com um pequenininho lá que meu marido comprou mas foi um das das primeiras árvores que a gente comprou na época lá quando a gente mudou lá na casa do meu esposo e com o tempo eu acho que a raiz da grama meduim sufocou né e era gigante era muito bonito e aí meu marido acabou comprando um pequenininho lá também que floresta do ano mas quem conhece já o meu quintal eu tenho muitas plantas mas não tenho muitos espaços né que os corredores são pequenos cheios de planta mas é é maravilhoso esse manacá ele nasce todo branquinho e a tardezinha já começa a ficar rosadinho rosa bem clarinho no outro dia já fica tudo assim rosado muito bonito aí os manacás é as árvores né em geral são todas bonita né a natureza exuberante aí é uma terapia maravilhosa e para quem gosta de planta e tem um lugarzinho para cultivar flores frutífera né todas as espécies de planta arbusto todas as trepadeira tem cada trepadeira bonita também essa natureza me cativa é o que me faz feliz e que me dá calma e me dá me dá muita paz então eu sou apaixonada pelas plantas né tudo que tipo de planta eu gosto eu me sinto muito feliz aí olha que bonitinho muito bonito espero que você goste aí desse vídeo tá é um vídeo curto mas é para mostrar a beleza aqui dos manacás não esqueça de comentar aí sobre o manacás se você gosta de árvores né de arbustos e se você gosta dessa lindeza um grande abraço aí e que deus abençoe aí a sua vida muito obrigada por assistir aqui o vídeo e aí e aí e aí e aí